Boa noite Sam, eu me chamo Martonio, moro em São Paulo, Paulo, capital, faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui, já presenciei muita coisa sinistra no meu local de trabalho, mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem, apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia com um homem, só que tinha um corpo coberto de pelos, igual de um animal. Tudo aconteceu no ano de 2010, na época eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã, e por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser afastado da cidade, e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga BR, até o lugar onde trabalho. Pois bem, nesse condomínio tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno, e os outros no período diurno. A gente está sempre conversando e trocando informações, pois eles sempre revezam nas guardas, já que aqui no portão sempre fica um, e logo depois vem o outro, e foram eles que me contaram sobre aquele bicho. Lembro que era uma noite chuvosa, quando Carlos, um dos seguranças, me chamou para a gente conversar, e ali ficamos proseando um pouco. A gente ficou falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto do bicho. Ele me disse, Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio? Como sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, acreditei na hora em que ele me falou aquilo. Então respondi, Não tô sabendo não. Ele então continuou falando. Pois é, os 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto, e tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir. Eu ri e continuei conversando com Carlos, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza pularia aquele muro com muita facilidade. Era por volta da meia-noite, quando um morador chegou no portão em desespero pedindo para entrar. Na mesma hora, abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo e falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho de pé naquela estrada do condomínio e que ele era todo preto. Quando o bicho viu o carro do senhor, começou a correr atrás dele. Eu e o segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. Era a mesma descrição da criatura que os outros moradores tinham visto. E aquele bicho que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse encontro do senhor com o lobisomem, que foram surgindo vários outros da tal fera. Mas nós que trabalhávamos lá, nunca vimos tal criatura. Até a noite em que tive que sair no meu carro para uma emergência. Era uma noite de quarta-feira para quinta, quando tudo aquilo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho, como sempre. Já bati às uma da madrugada, quando um morador chegou na guarita e me pediu um favor. Era para que eu fosse no centro com ele, pois o mesmo tinha esquecido o seu carro no estacionamento do trabalho e queria pegar o seu carro, já que ele estava temendo que alguém o roubasse. Então deixei a portaria com segurança e fui fazer esse favor para o morador. Na ida não notei nada de estranho na estrada do condomínio, mas foi na volta que vi aquele bicho. Eu levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro. Então fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar a minha ausência. Deixei ele ir lá e segui para o condomínio sozinho. Fui despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural. Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada. Reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente. Aquela coisa era do tamanho de um homem alto. Parecia ter dois metros. Tinha um corpo repleto de pelos. E o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. Fui seguindo-o com o carro bem lento. E foi quando passei do lado daquilo que eu percebi. Aquele era o lobisomem que todas as pessoas estavam vendo. Passei lentamente e olhei para a cara daquela criatura. A sua cabeça era grande, mas no formato da cabeça de gente e não de lobo como dizem. Parecia que ele estava comendo algo, que não vi bem o que era. Mas parecia ser um cachorro ou algum animal pequeno. Foi quando de repente aquele bicho olhou diretamente para mim. Assim que ele me viu se levantou de uma vez e ficou de pé como uma pessoa. As suas pernas eram tortas em formato de S e muito grandes também. Mas o seu rosto era como o de gente, só que cheio de pelos. Ele tinha uma boca repleta de dentes afiados. Foi quando de uma vez o bicho se jogou no meu carro. A batida foi tão forte que balançou tudo. O que fez um grande amasso na lateral do meu carro. Então, para evitar o pior, acelerei e saí dali bem rápido. E ainda o vi correndo atrás de mim. Mas talvez pelas luzes do condomínio, fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança. E ficamos ali só esperando o morador chegar. Para ver se ele iria ver o bicho também. Mas o lobisomem era muito inteligente. E se escondeu. Pois o morador falou que não viu nada. Eu e o segurança ficamos ali em alerta. Mas aquele bicho nunca mais apareceu. E se aparecia era somente de relance. Para alguns poucos moradores. Tempos depois instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio. E fizeram algumas outras construções perto daqui. E só depois disso que as aparições cessaram de vez. E ninguém nunca mais viu o lobisomem. Hoje sempre brincamos com as histórias da época. Mas no dia do ocorrido, eu fiquei com muito medo. Ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guareta. Muitos duvidaram da minha história. Mas eu sei o que vi naquela noite. E aquilo não era gente. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.